A segunda parte das nossas apresentações da parte da manhã e nós temos como convidado o capitão de Mar e Guerra, Carlos Alberto de Abreu Madeira. Ele vem falar um pouco para a gente sobre o programa da Marinha, que eu acho que a gente pode dizer, sem ofender ninguém, que é o nosso baluarte que mantém o programa nuclear há muitos anos e não deixou que ele se fechasse. E bem-vindo aí, comandante. Eu vou também sentar na plateia, porque eu quero ver de frente, depois a gente recomponha a mesa aqui e lhe passo a palavra aí. Bem-vindo, muito obrigado aí. Agradeço ao Almirante Olsen por nos apoiar. Sim, professor Celso, muito obrigado. Irei, certamente, só tenho a certeza, irei transmitir os vossos agradecimentos ao senhor Almirante Olsen, que é o diretor-geral nuclear da Marinha. Muito bem. Senhoras e senhores, cordial bom dia. Eu sou o capitão de Mar e Guerra, Carlos Alberto de Abreu Madeira. Eu exerço as funções de chefe do Departamento de Análise e Segurança Nuclear e Resposta de Emergências Nucleares da Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, que irei citá-la aqui, dentro de mais da nossa apresentação. E espero que seja essa apresentação, seja de proveito, para as atividades do World Nuclear University. Iniciando, eu vou falar do nosso programa nuclear da Marinha e eu vou percorrer o seguinte sumário. Inicialmente, eu vou colocá-lo, o programa nuclear da Marinha, dentro de um framework, uma moldura de marcos legais. Após isso, de modo a fundamentar esses marcos legais, irei apresentar alguns condicionantes geopolíticos e geoeconômicos, os quais fundamentam o programa nuclear da Marinha, senão ele não tem sentido. Em seguida, vamos falar um pouco do programa de desenvolvimento submarinos, na sigla ProSub. Em seguida, vamos falar sobre o programa nuclear da Marinha, PNM. aí sim, já foi estabelecido marcos legais, contextos geopolíticos, falar do ProSub. Aí sim, o programa nuclear da Marinha, ele passa a ter uma fundamentação absolutamente estruturada. Em seguida, irei falar um pouquinho de salvaguardas, um pouquinho também de segurança nuclear, entenda-se nuclear safety, eu não irei abordar nuclear security, proteção física. E terminaremos com algumas considerações finais. Então, no que se refere às marcos legais, senhoras e senhores, eu desejo deixar absolutamente claro que o programa nuclear da Marinha, ele está fundamentado nos seguintes marcos legais. na Constituição da República Federativa do Brasil, na Política Nacional de Defesa, que é um decreto do Poder Executivo, na Estratégia Nacional de Defesa, que também é um decreto, no Livro Branco da Defesa Nacional, que é a mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional, no Plano Estratégico da Marinha do Brasil e na Estratégia de Ciência e Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil. Absolutamente encadeado. Eu estou querendo mostrar para as senhoras e senhores esses marcos legais, que em que pese o nome seja Programa Nuclear da Marinha, a Marinha, ele é executor, o Programa Nuclear é do Brasil, já que estes documentos formais representam a manifestação do Estado brasileiro do que sobre nós vamos falar. A Marinha apenas executa, foi encarregada de executar o postulado nesses primeiros documentos. Daí é que podemos fundamentar e afirmar que o efeito conjunto dos marcos legais apresentados implica que o Programa Nuclear da Marinha é voltado para o atendimento das seguintes temáticas. Senhoras e senhores, são duas, não é só o submarino. A primeira é desenvolver e dominar o uso de tecnologias nucleares para fins pacíficos. A Constituição proíbe qualquer artefato de natureza nuclear. E energia renovável está lá, de modo a levar a cabo o projeto submarino propulsão nuclear. E, tem um E aqui, não é OU, é E, contribuir com o equilíbrio da matriz energética brasileira. A partir daí, a nossa apresentação, ela busca ser uma continuação da apresentação do professor Anivaldi, que já que ele nos citou, estamos continuando a apresentação dele de hoje de manhã. E com o desenvolvimento de áreas como agricultura e saúde. Senhoras e senhores, que eu vou mostrar para os senhores agora, visa esses dois tópicos, não é só a submarino. Prosseguindo. Alguns condicionantes geopolíticos e geoeconômicos, apenas alguns, que suscitam fundamentos, que produziram esses marcos legais que apresentei às senhoras e aos senhores. Primeiro, aí está, o mar. O Brasil é um país voltado para o Oceano Atlântico. São 23 mil, perdão, são 20... Algo errado aqui. Isso. São 23 mil quilômetros de fronteiras, 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil de fronteira marítima, desde o Chuí até o Iapoque, lá em cima. São grandes reservas naturais aqui no nosso mar, bacia de petróleo mais ou menos nessa área aqui, também na bacia de Santos e aqui também tem. É um desafio para controle e proteção. Não há fronteiras fixas, físicas. Não há cercas. E observem, a própria figura, subliminarmente, ela já mostra. Observem a plataforma continental, a largura da plataforma continental. Ela no sul, ela é larga. Ela no norte, ela é larga. Mas aqui em Salvador, ela é zero. Ou seja, mal saindo do porto de Salvador, tem um talude de 5 mil metros. Mal saindo do porto de Salvador. Daí fica absolutamente evidente, e Salvador está a meio caminho do norte e do sul do Brasil, e um submarino lá posicionado, eventualmente lá posicionado, submarino de propção nuclear, ele tem a capacidade de mal sair do porto, ele desaparece. E ele está a meio caminho do norte e do sul. É isso que eu quero mostrar. Que eu quero apenas motivá-los, motivá-las no que se tante, no que se toca a condicionantes geopolíticos e geoeconômicos. Prosseguindo. No que se refere à população, serão 250 milhões de habitantes, a área mais populosa é essa branca, lindeira, voltada ao Oceano Atlântico, e vai decaindo as densidades populacionais para o interior. Ou seja, populacionalmente, o Brasil está no litoral. A iluminação não está permitindo esse slide. Neste slide estão sobrepostos as maiores linhas de comunicação marítima do globo, ou seja, ela mostra as artérias do fluxo de comércio, fluxo de riquezas global. A luz está um pouco forte, mas eu ressalto, observe, ela está em vermelho aqui. Aqui são os caminhos que as riquezas globais passam. Olha aqui, tem uma aqui que sai daqui de baixo. Isso tem que ser protegido. São fluxos de riquezas globais. No nosso caso, a nossa economia, são 90, comércio exterior 95% pelo mar, então temos que proteger a Amazônia dita azul. Deixa eu mudar de posição aqui. 10% da carga mundial, 100 portos estatais, 128 portos privados. Os maiores parceiros comerciais aí estão, 93% da população de petróleo, 75% do gás natural. Ou seja, senhoras e os senhores, pensar Brasil, conceito de soberania, sem também pensar no mar, não parece oportuno. Prosseguindo. Esta fundamentação foi feita pelo professor Jorge Kinnan, que postulou inicialmente a sigla BRICS, mas a fundamentação que ele apresentou na produção intelectual dele foi a seguinte. Esses são os maiores economias do mundo. Esses são os países com os maiores territórios do mundo. Por sua vez, esses são os países com as maiores populações do mundo. Logo, o conjunto interseção de todos esses três, a produção intelectual do professor Kinnan indica isso, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia, China e União Europeia. Pronto. Todos possuem autodesenvolvimento de energia nuclear e nós estamos indo. Prosseguindo. Agora, sim, estabelecidos marcos legais, estabelecidos contextos geopolíticos e geoeconômicos, vamos falar do Programa de Desenvolvimento Submarino da Marinha, estruturalmente, estruturadamente. Bom, ele nasceu inicialmente com uma parceria estratégica entre os presidentes do Brasil e da França. Em seguida, decorrente disso, foi feito o acordo de cooperação entre os ministros da Defesa e da França. Por sua vez, posteriormente, há arranjos técnicos entre, do lado francês, uma empresa chamada Naval Group, antiga DCNS, e, no nosso caso, a COGES, a coordenaria de gestão, da coordenadoria de gestão do Programa Submarino Nuclear. São sete contratos comerciais e esta é a fundamentação estruturada desses contratos. Prosseguindo. Essa slide é muito importante. Quando os senhores falam, quando se citar PROSUB, ou seja, Programa de Desenvolvimento Submarino da Marinha, quer referir-se apenas à parte em azul, à parte de ré do submarino, à parte de vante do nosso submarino, bem como aqueles contratos também contemplam o projeto de construção de quatro submarinos convencionais, um submarino com propção nuclear e um centro de manutenção de submarino. E instalações terrestres, estaleiro de construção, estaleiro de manutenção e a base naval que está sendo construída em Itaguaí. Como eu disse, PROSUB é isto, é o azul e isto aqui. A parte que está em vermelho não é PROSUB, Programa Nuclear da Marinha. O acordo com a França não irá construir a planta no de geração núcleo elétrica. Quem irá construir seremos nós. Essa é a primeira distinção. Ou seja, isto aqui é uma planta núcleo elétrica, será um cilindro de cerca de 15 metros de diâmetro, digamos assim, de 20 metros de comprimento. Acho que a hora de grandeza está oportuna. É uma planta de geração núcleo elétrica dentro de um cilindro dessas dimensões. Este é o nosso desafio. Eu acho que está bastante claro. Prosseguindo. Agora sim, vamos falar do Programa Nuclear da Marinha. Não é construção de submarinos. É mais do que isso. Eu já mostrei a fundamentação. Iniciou em 1979 com o projeto do ciclo combustível e do reator. Em 1981 houve uma parceria com o IPEM, lá na USP, no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Em 1988 já ocorreu o projeto de construção do primeiro reator de pesquisa. E em 1988 nós logramos o domínio do ciclo de combustível, de enriquecimento do ciclo combustível. Iniciamos o teste do nosso laboratório de enriquecimento isotópico, que aí estão imagens dele situado no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, na parte de Aramar. Prosseguindo. Aqui são imagens do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, ou seja, dentro do campus da USP. São escritórios de projetos, laboratórios de testes, bem perto do IPEM, do IPT e da USP, 1.200 pessoas, todo esse pessoal de extrema qualificação. Aqui está o Centro de Desenvolvimento de Submarinos, aqui está, onde está sendo projetado. E aqui está a Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, que aqui está todo nesse campo. Prosseguindo. Aqui são imagens, aí sim, do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, não dentro do prédio lá no campus da USP, mas na cidade de Aramar, Iperó. Então, situado aqui, nós temos o Centro Industrial Nuclear Aramar, SINA, são unidades industriais, nós estamos construindo lá o Centro de Instrução de Destrução Nuclear de Aramar, lá temos um batalhão de defesa nuclear, biológica, química, radiológica, iremos, estamos criando o Instituto Tecnológico Nuclear de Aramar, unidades industriais e, principalmente, aqui está, o Laboratório de Geração Núcleo Elétrica. Aqui está ele, está sendo construído e irei mostrar. Então, o que é o Laboratório de Geração Núcleo Elétrica? Senhoras e senhores, é a planta de submarino nuclear construída em terra para testes, para ver se está tudo funcionando, dentro dos parâmetros e por aí vai. A planta inteira é aquela cilindro vermelho que eu mostrei para as senhoras e senhores naquela transparência, naquele slide anterior. Aqui está, então, o Laboratório de Geração de Energia Núcleo Elétrica, Labgene, conforme eu mostrei, é um cilindro naquelas dimensões aproximadas que eu já mostrei, já citei, que é composto por um reto, isso aqui tudo dentro do cilindro, seção do reator, turbo geradores, o motor elétrico principal do submarino e aqui tem um freio dinamométrico para simular o hélice do submarino, para ver se, enfim, o emprego operacional desse meio naval está sendo operado corretamente e se a planta está respondendo conforme os requisitos que são necessários em um submarino de propulsão nuclear. Isto está em construção. Prosseguindo. Unidades, lá também em Aramar, nós temos a usina de hexafluoreto de urânio, o F6, enfim, não vou entrar em detalhes, os senhores sabem, senhoras e senhores sabem muito bem a importância disso. Está lá. É a primeira usina em escala industrial do Brasil e ela é essencial para a produção do combustível do submarino. Como eu disse, o programa nuclear da marinha não é apenas o submarino, é contribuir para a matriz energética e saúde e agricultura. Então, aí está, a marinha também contribui para a construção do reator multipropósito brasileiro. Lá em Aramar, em Iperó, a cidade de Iperó está aqui, aqui está o centro tecnológico da marinha em São Paulo. Essa é a área que será construída o reator multipropósito brasileiro, de forma que a marinha possa contribuir para o país na autossuficiência de radiofármacos e é também a participação da Amazú que eu irei falar. Prosseguindo, nós também iremos contribuir para o projeto e a construção do reator de saninização, de forma a produzir água do mar, ou seja, tudo decorrente daquilo que eu falei para os senhores, quem coloca uma planta de geração nucleoelétrica dentro de um cilindro multipropósito. Posso repetir esse cilindro quantas vezes o Brasil assim necessitar e posso posicioná-lo no território nacional, aonde o país assim o necessitar, quantas vezes eu quiser, inclusive debaixo d'água. Prosseguindo. Também faz parte do programa nuclear da marinha, a INB, que já é do conhecimento, que possui contrato com a marinha para o fornecimento de cascatas para gerar produção de combustível para as centrais nucleares de Angra. Também existe a Amazul, que é a Amazônia Azul Tecnologia de Defesa, que é uma empresa pública, que é vinculada ao Ministério da Defesa por meio da marinha, cuja tarefa dela é a gestão do conhecimento, ou seja, são cerca de 1.800 empregados de cuja mão de obra é extremamente qualificada e esse conhecimento, há que haver uma gestão de conhecimento bastante cuidada. Eu creio que seja essa palavra oportuna. E a Nuclep, que é para nós a empresa estratégica, pois ela fabrica os cascos resistentes dos submarinos e fabricará vasos dos nossos reatores. Absolutamente fundamental. Ela possui uma parceria com a marinha desde a década de 90 para a fabricação das seções de submarino na classe Tupi. E já foram feitos investimentos com essa ordem de grandeza que está apresentada. Vamos falar um pouquinho de salvaguardas. Ou seja, como é que a marinha está vendo a contabilidade e o controle de materiais nucleares? Senhores, senhoras e senhores, conforme eu já disse, o artigo 21 da Constituição proíbe toda, permite apenas, aliás, qualquer atividade nuclear para fins pacíficos. Nosso submarino é uma planta de geração nucleoelétrica. Eles são, enfim, pacíficos. Muito bem. O Brasil é sócio fundador da Agência Internacional de Energia Atômica. O Brasil já aderiu aos tratados que estão aí apresentados. Não há dúvida quanto a isso. Por sua vez, desde 1991, o Brasil firmou um acordo bilateral Brasil-Argentina do Sistema de Vigilância de Salvaguarda de Materiais e Tecnologias Nuclear, formando, criando a Agência Brasileira ou Argentina de Contabilidade e Controle Materiais Nucleares, que, por sua vez, também firmou um acordo quadripartito entre Brasil, Argentina, a Agência Internacional de Energia Atômica e a ABAC, em 1991, e aderiu ao regime de salvaguarda em ambos os países, inspeções. Inspeções do programa nuclear, mais de 300 já foram feitas, sejam inspeções anunciadas e não anunciadas. E nós somos inéditos, não há dúvida quanto a isso, ao autorizar, permitir inspeções, instalações nucleares, militares, navais. E, para fundamentar isso aí, o que é que estamos querendo... Como devemos e como deve ser interpretado isso? Aquele laboratório de enriquecimento de urânio, lei que eu já mostrei para os senhores, é inspecionado pela Senem como segunda parte e pela ABAC e pela Agência Atômica como terceira parte, há muitos anos. E o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo já está em entendimentos com a Senem, para, posteriormente, haver entendimentos com a ABAC e a Agência Atômica Internacional, para elaborar enfoques de salvaguardas a ser aplicados no laboratório de materiais nucleares e, bem como no laboratório de geração nucleolétrica. O Lab Gênico, eu já mostrei para os senhores, no devido tempo, isso já está acontecendo e será feito. Esse é o nosso ineditismo. E aí estão as evidências. Isso é público e notório, ou seja, não temos mais nada a agregar no que tange a salvaguardas, a não ser fatos que já são de conhecimento público e devidamente formalizados. Não há dúvida quanto a isso. Prosseguindo. Vamos falar um pouquinho de segurança nuclear, nuclear safety. Até o advento do submarino para opção nuclear, o Brasil tem apenas instalações nucleares fixas. Contudo, ao construir o submarino, teremos uma planta nuclear que se move. Pergunta-se, o regulamento, licenciamento e regulação é a mesma? Não, senhores, não pode ser a mesma. Dessa forma, já há um projeto de lei, já passou pela Câmara dos Deputados presentemente, está no Senado, que altera a lei da Senem e atribui à Marinha do Brasil a competência sob a fiscalização e o licenciamento de meios navais com propulsão nuclear e o transporte do seu combustível nuclear. Ou seja, uma vez essa lei entrando em vigor, a governança que está sendo apresentada entrará em vigor. Ou seja, haverá duas autoridades, autoridade civil, segurança nuclear, que está a Senem, certinho, a qual será o órgão licenciador, continuará sendo, aliás, o órgão licenciador do Centro de Tecnologia da Marinha em São Paulo, o Laboratório de Geração Núcleoelétrica está lá dentro, continuará sendo da Senem. A eletronuclear, aliás, o INB e o Complexo Naval de Itaguaí, aonde o submarino atracará, lá no Complexo Naval de Itaguaí, haverá uma ilha nuclear para manutenção de submarino, estará sob licenciamento da Senem. Contudo, no que se refere o submarino em si, o comando a força submarinos e a coordenadoria de gestão dos projetos dos acordos do submarino nuclear, não. Estarão sob a autoridade licenciadora, a autoridade naval, que é a Autoridade Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, a qual o órgão técnico subordinado a ela é a organização militar, a qual eu integro, a Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, eu integro aqui a agência, é a parte técnica da autoridade, e que estará encarregada do licenciamento de todos esses, de todas aquelas parcelas aí. A pergunta que as senhoras e senhores podem estar fazendo é por que há que alterar? É uma pergunta procedente. Essa estrutura que eu estou mostrando aos senhores para que nós idealizássemos ela, nós consultamos como eram em todas as governanças de todos os países possuidores de submarinos para opção nuclear. e vimos que a estrutura mais que tiver e que tinha, que tem mais aderência ao processo que eles já fazem, é esta que iremos adotar, uma vez a lei aprovada. Mas mantenha a pergunta, por que que há que mudar as normas de licenciamento? Vou provar para os senhores agora. Aqui está. Senhores, o Brasil há mais de 100 anos já opera, mantém submarinos de propulsão convencional. Ou seja, há mais de 100 anos, nós já temos, não há dúvida quanto a isso, normas, protocolos, regulações de projeto, construção, manutenção, doutrinas de operação e de emprego de meios navais. Nós já sabemos fazer isso há 100 anos. ao colocar-se um reator, ah, perdão, a Marinha há 100 anos já, utilizamos um verbo de modo que todos possam compreender, já licencia seus meios navais, como terceira parte. Chamemos essa segurança de segurança naval. Ao colocar o reator aqui dentro do submarino, não interpretem a necessidade de coexistência de um segundo licenciador. À primeira vista, aparece natural. Não. Então está resolvido. O licenciador naval, sempre tivemos, continua existindo. Basta agregar um licenciador nuclear. se os dois licenciam, então estará resolvido o problema. Não, senhoras, isso é fórmula do desastre. Não. Não pode ser e fundamento. Vamos pensar apenas nesse licenciador. Digamos que o submarino de propulsão convencional sofra alguma emergência, alguma necessidade. A resposta padrão nesse caso é ver a superfície em emergência. É uma posição padrão. Ou seja, em síntese muito rapidamente, máquinas adiante toda a força, esgota-se os tanques de lastro em emergência, põe o leme horizontal para cima e o submarino vem para a superfície rapidamente. Não está vendo que nem uma bala. Observe que essa posição é o submarino precisa de energia. Muito bem. Agora, vamos pensar só em uma planta nuclear, em uma situação que requer uma emergência, algum cuidado. A condição padrão é apaga-se o reator. Agora, vamos colocar os dois juntos. O reator dentro do submarino, com um problema qualquer. Então, na hora que eu estou precisando de energia, o reator apaga? Algo errado. Isso já aconteceu, o senhor, chama-se submarino Trasher. Amplo domínio público, só acessar a internet. Ou seja, regras de operação de um reator dentro do submarino, regulações e normas, elas têm que ser adequadas e ajustadas conforme à necessidade. Agora, o fundamento. O submarino com propção nuclear representa um desafio para o licenciador, pois apenas um, que é a agência, emprega o reator nuclear em uma embarcação e não em uma instalação fixa em terra. Nesse caso, deve-se conjugar segurança nuclear, nuclear, safety com segurança naval. É um só que entende dos dois para estabelecer a estrutura regulatória e normativa a ser aplicada nesse meio naval. De forma integrada a fim de garantir a capacidade operacional segura do conjunto. Essa é a razão de existência dessa governança e a razão de existência da agência naval. Eu acabei de sintetizar as razões fundamentais para as senhoras e por senhores em uma linguagem, creio, que tenha sido perfeitamente compreensível. Prosseguindo. Então, aqui está. Como eu disse, a agência irá congregar o que nós já sabemos com aquilo que nós temos que construir. Apenas um só é a agência. Então, aqui estamos nós, a agência naval de segurança nuclear e qualidade. Ela foi criada em abril de 2017, foi ativada em 2018 como órgão assessoramento técnico da Autoridade Naval de Segurança Nuclear e Qualidade. É uma organização militar sem autonomia distrativa, apoiada pela Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico na Marinha. Principais atribuições é regular e fiscalizar a segurança de meios navais com propulsão nuclear, entenda-se, segurança nuclear mais segurança naval. É a soma. não é soma aritmética, é uma soma vetorial. Supervisionar a garantia da qualidade de produtos de sistemas navais. Nossa visão de futuro é essa aí, ser reconhecida como organização de referência na promoção da segurança naval e nuclear e na qualidade no desenvolvimento tecnológico da Marinha. Agora, vamos falar um pouco de estrutura regulatória. muito bem. É um trabalho que nós da agência estamos desenvolvendo. A figura da esquerda, eu creio que seja de amplo conhecimento das senhoras e dos senhores, ela apresenta a estrutura regulatória postulada, regulatória e normativa, postulada pela Agência Internacional de Energia Atômica no que se refere à segurança nuclear. é uma figura perfeitamente baixada na internet, ela representa e quer significar o seguinte, qualquer instalação nuclear no globo, ao ser colocada no centro, um círculo normativo tem que se fechar em torno dela, ou seja, essa instalação para ser licenciada, ela tem que atender todas essas normas de que se referem à segurança nuclear. Essa figura, ela é dividida em setores temáticos que, por sua vez, são três anéis, princípios fundamentais, requisitos e são os guias. Se o círculo, se uma determinada instalação nuclear ao ser colocada no centro, se esse círculo de atendimento de normas e regulações não satisfizer, ela não recebe o licenciamento, é simples assim. Ou seja, essas são as boas práticas no que se refere à segurança nuclear a nível global. O problema é que essa estrutura, conforme eu já comprovei para as senhoras e senhores, não nos é suficiente, pois ela versa apenas sobre segurança nuclear. Nós queremos a soma vetorial de segurança nuclear com segurança naval. Então, dessa estrutura, relembrando aquele slide que eu acabei de mostrar para as senhoras, para os senhores, nós derivamos a nossa estrutura regulatória e normativa que nós estamos construindo que visa segurança naval mais nuclear. Ou seja, a Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade subordinada à Autoridade Naval de Segurança Nuclear está construindo, estamos redigindo isso tudo, uma estrutura regulatória que será aprovada no devido tempo pelas autoridades competentes, perfeitamente rastreável, regulatória e normativamente com as boas práticas da Agência Internacional de Energia Atômica. É o que estamos fazendo. Vamos ver um pouquinho a figura da direita em alta resolução. Pronto, aí está ela. É a mesma estrutura, eu disse, ela é rastreável, regulatória e normativamente às boas práticas da Agência Internacional de Energia Atômica, ou seja, setores temáticos que, por sua vez, aqui são princípios fundamentais, requisitos e guias e as temáticas aqui estão de todos os setores, regulação, licenciamento, sistema de gerenciamento, radioproteção e segurança de fontes radiativas, análise de segurança, descomissionamento e gerenciamento de resíduos radiativos, rejeitos radiativos, ou melhor, preparação e resposta de emergências nucleares radiológicas navais, planta de propulsão nuclear naval, transporte material radioativo, segurança de mergulho, segurança contra incêndio, segurança pirotreca em armas, segurança operacional e saúde e segurança do trabalho. Eu iluminei esse setor em amarelo, porque é a área que trabalhamos na agência, como estamos executando isso aí, que é a área a que nos dedicamos. Bom, lá na agência, nós já visualizamos que estamos nos preparando para a eventual ocorrência de cinco contextos de, não de emergências nucleares, mas de emergências nucleares radiológicas navais. Como interpretamos isso? Serão cinco contextos. Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, o complexo, aqui estão as figuras, Complexo Naval de Itaguaí sem o submarino, porque lá haverá uma ilha nuclear. O Complexo Naval de Itaguaí com o submarino, lá posicionado, atracado, em manutenção, submarino no mar, em operação. Transporte de combustível nuclear do submarino. Nós estamos construindo um centro de respostas de emergência, a imagem nova. Estamos construindo, inclusive os sistemas, programas de computadores e por aí vai. Estamos construindo um centro de resposta de emergências nucleares radiológicas navais que destinará-se a acompanhar e apoiar a execução de um plano de emergência local atinente a qualquer um desses contextos. de modo a prover apoio à decisão à autoridade naval de segurança nuclear qualidade e a outras autoridades por ela assim convidadas. E este centro, cumprindo aqueles marcos legais que eu já citei para as senhoras e senhores na primeira transparência, nós conectaremos ao sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro, ao CIPROM, localizado no GSI aqui em Brasília. Estaremos brevemente conectados cumprindo as normas legais. E como considerações finais, senhoras e senhores, eu creio que atingiu o tempo oportuno, eu mostro a figura que eu considero síntese dessa nossa apresentação em que evidencia são dois círculos, Programa Nuclear Brasileiro, DEISAL, Reator Multipropostos, Geração de Energia, INB, Nuclep, SENEM e o Programa Nuclear da Marinha, em que agrega ciclo combustível, lab, higiene e construção em CNBR, cujo conjunto interseção, que são aqueles dois requisitos iniciais, como mostrei para as senhoras e para os senhores, estão aqui, INB, Nuclep e a SENEM. Senhoras e senhores, muito obrigado, foi isso que eu teria que apresentar. O comandante vai precisar seguir para uma outra atividade e eu queria abrir perguntas vindo da plateia para o comandante que nos explicou de forma primorosa e cada dia eu aprendo um pouco mais sobre o programa. Quem gostaria de se escrever? Obrigada. Meu nome é Ana Célia, quero parabenizá-lo pela apresentação, muito boa. A SENEM, o órgão regulador hoje, tem um forte trabalho em dividir, em separar o órgão regulador dos seus órgãos de pesquisa. E um dos grandes argumentos é que não poderia o órgão regulador regular suas próprias atividades. e, pelo que eu entendi, a Agência Naval de Segurança e Qualidade vai regular as próprias atividades da Marinha. Isso me parece um pouco incoerente com relação ao que está se passando com a SENEM, uma discussão já de longo tempo. Não seria adequado treinar parte do pessoal da SENEM para assuntos da Marinha ao invés de criar toda uma regulação separada? Obrigada. Muito obrigado pela pergunta, senhora, extremamente procedente. Senhora, tenho a certeza que nós já nos deparamos, já debatemos com todo o nosso quadro técnico sobre essa temática. Então, eu vou repetir o nosso debate, eu me sinto confortável, porque eu participei desse debate. Primeiro, eu não citei aqui, agora em proveito do tempo a Agência Naval Segurança Nucleia e Qualidade, ela já possui um acordo de operação com a SENEM, já tranquilo, estamos, conforme mostrei na figura, já estamos normal, tranquilo. No que tange, será que nós não seríamos segunda parte? Senhora, me permita, a Agência Naval de Segurança Nucleia e Qualidade, ela não projetará, ela não construirá, ela não contratará, ela não testará. Eu acho que eu já respondi a pergunta da senhora. Nós seremos a terceira parte, o tempo todo. Mas, por favor, conforme eu mostrei, o projeto de lei ainda está seguindo no Senado. Houve algum debate sobre essa temática no trâmite na Câmara dos Deputados, enquanto ela já passou, já está no Senado, e em que essa curiosidade dos parlamentares foram satisfeitas e até onde eu sei se considerar, foram satisfeitos. Acho que eu respondi a pergunta da senhora. Muito obrigado. A Maral, depois a Patrícia. O primeiro as damas sempre, a Patrícia, não é, Maral? Bom, vou falar como aposentada da QNEM. Eu tive a satisfação de ter um dos meus cargos, era coordenadora de licenciamento de instalações do ciclo do combustível, e isso englobava também as instalações da Marinha. E eu posso dizer sem problema nenhum que nós tínhamos reuniões muito simples, muito diretas, muito objetivas para resolver todas as pendências. Nenhum processo de licenciamento existe sem pendência. Sempre tem alguma coisa, principalmente porque é muito complexo. O processo de licenciamento da QNEM, nuclear, é bastante complexo. é baseado nas normas da QNEM que estão no site e é bastante longo. Então, sempre vai ter alguma coisa. E eu posso dizer da transparência, na época era o almirante Marcos Vinícius, e da transparência que a gente tinha de explicar as pendências e de resolver. E eu lembro claramente, ele falava na mesa, uma mesa cumprida com todas as pessoas de cada lado da regulação e de lá. E quem é responsável para essa área? Tem uma semana para resolver. Bom, enfim, tudo caminhava muito, muito bem. E eu tenho certeza, eu não cheguei a pegar a parte de 1979, mas eu já peguei a parte da década de 80, e eu posso dizer que foi, assim, um crescimento impressionante. É um orgulho do país ver o que está acontecendo. Agora, com relação também à pergunta da Anacélia, quando existe uma decisão regulatória, principalmente da parte nuclear, que é mais complexa do que a parte de instalações gerativas, a decisão, ela é totalmente rastreada. Então, você tem no corpo da decisão, a decisão é de várias páginas, no corpo da decisão você tem todas as normas em que ela se baseou, todas as condicionantes, tudo que foi atendido, e você tem também, enfim, todos os pontos que qualquer um pode ver e acompanhar e rastrear o passado, quer dizer, a decisão tem que ser também transparente, eu espero que continue assim, eu acho que essa é a tradição, e vamos lá, está de parabéns. Eu já posso adiantar, senhora, nós, na agência, já estamos trabalhando desta forma, é como eu disse, eu sou, eu exerço a chefia do departamento de análise de segurança nuclear e resposta à emergência nuclear, a norma que nós estamos gerando, várias normas, que serão no devido tempo aprovadas pela autoridade naval de segurança nuclear, para elaborar nossas normas, nós estamos utilizando exatamente isso que a senhora descreveu, corpo técnico, passar por todo corpo técnico, tem que passar por todas as agências, submeter a Senei, mostrei que são parceiros, alguma coisa, e ainda assim vamos testar e tudo absolutamente rastreável. Daí a importância e a ênfase que eu dei na apresentação de que a nossa estrutura regulatória também fosse perfeitamente rastreável à da agência, até a forma do círculo idêntico, para não haver dúvidas quanto ao cuidado que a Marinha está tendo nessa temática. Obrigado. Amaral. Bom, José Augusto Amaral, da Heleto Nuclear, a minha pergunta é quanto ao cronograma de implementação da agência, qual é a perspectiva que vocês têm? Professor Amaral, digamos, na agência nós estamos, em que pese o submarino vá demorar um pouquinho ainda para chegarmos até lá, eu diria que nós, na agência, nós estamos com muita pressa porque toda aquela estrutura de regulação, bem como aquela lei, tem que estar pronta antes da entrada e operação do laboratório de geração núcleo elétrica que é a planta do submarino interno. Eu acho que eu respondi a pergunta do senhor, nós estamos com muita pressa. Obrigado. Meu nome é Celso, eu trabalho no projeto Labigene pela Atec, do grupo Embraer, e estamos envolvidos. Eu queria saber se a estrutura regulatória vai sofrer alguma revisão até o licenciamento em 2021 do laboratório. ou ela já está no estado da Atec? Vamos, professor, como o senhor disse, Labigene, Labigene é uma estrutura fixa, então a regulação dela é a da Senem, não há dúvida. Eu não tenho, digamos assim, qualificação técnica para tecer comentários no que tange a regulação da Senem. já que a regulação que apresentei é no que será que está sendo preparada para meios navais. Então, a minha resposta em princípio sim, mas por favor, Labigene é a instalação fixa. Então, o licenciador é a Senem e não há dúvida quanto a isso. Seria a nova estrutura que está sendo criada no seu apresentado ontem? Eu posso voltar ali. Labigene permanecerá sob a autoridade licenciadora da Senem. A nova autoridade, aí sim, é somente cogesne, o submarino em si e a força de submarinos. Alon, muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Daniel Lima do Departamento de Tecnologia do Ministério de Minas e Energia, Tecnologia de Mineral. Recentemente, a INB entrou na estrutura do Ministério de Minas e Energia e estamos acompanhando mais de perto o assunto. E ficou só uma dúvida pequena. Ali no ciclo de combustível nuclear, a Marinha atua em conjunto com a INB em algum nessa atividade? Sim. O combustível, o urânio utilizado é o da INB? Há acordos específicos sobre isso. Eu peço que você haja contratos e peço que o senhor acesse os contratos. Não, tudo bem. A fonte do urânio é a da INB mesmo, não existe a importação. Ok, acho que podemos encerrar a nossa sessão pela parte da manhã. e a nossa sessão é a da INB. E 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 a da INB. Obrigado.